Resumindo, startup só resolveu um problema? Ela resolve um problema. Se ela só resolver o seu problema, não é uma startup, aí você deve procurar um psicólogo. É, os ambientes de acelerador, acelerador hoje no Brasil, você tem algumas muito sérias, mas acelerador hoje não tem uma meio farmácia, então aqui em esquina tem uma. Por que que a maioria das startups não dão certo? Então o empreendedor ele se apega naquele par de ais que é a ideia dele e não fica atento às informações e sinais que o mercado está dando de que ele deve pivotar, que ele deve mudar a direção. Então você geralmente tem um empreendedor líder, que é o criador da ideia, mas não adianta nada ele só ser criativo e não ter alguém que execute ou alguém que planeje bem. O brasileiro é ótimo na criatividade e péssimo no planejamento. Todo mundo quer ser o Batman, mas quem paga a conta é o Bruce Wayne. Bilionários, olha que a gente está aqui, Guto Ferreira, um dos maiores especialistas em startup, inovação. O que a gente vai falar com ele? Um monte de coisa, calma que a gente já vai começar. Guto, como é que a gente acha você nas redes sociais? Você é mega ativo nas redes? Divulga aí todas as redes. Na verdade, ultimamente eu estou com uma que eu estou reformulando as redes, mas pelo Instagram é Guto Underline S de Sapo Ferreira e já é o meu único nome. polêmico pra caramba. Não vou falar as coisas que ele fala lá, mas tem que acompanhar pra você entender. E a gente também está em todas as redes, a gente está no Spotify, a gente está no Instagram, Facebook, site um milhão.com.br. Estamos também no WhatsApp. Aparece o número aí, eu não vou ficar lendo o número, que eu ainda não decorei até agora. Estamos lançando o nosso curso, me fala se faz sentido esse curso. Sem dívidas em sete dias. Você acha que tem muito brasileiro endividado? Cada vez mais, né? Se for em sete dias, já dá pra comprar pro próximo Natal. Bom, antes solta a vinheta. Solta a vinheta, senão o editor briga. Bilionários, deixa eu interromper aqui rapidinho. O vídeo já vai começar a entrevista, um segundinho. Onde a gente gravou essa série de entrevistas? A gente gravou no Latos Summit. Pô, eu nunca ouvi falar do Latos Summit. É simplesmente o maior evento focado em traders, em profissionais do mercado financeiro da América Latina. Mais de mil traders reunidos. Aí você fala assim, pô, Fabrício, eu queria trabalhar com o mercado financeiro, né? Eu queria trabalhar negociando. Negociando o dólar, comprando, vendendo. Primeira coisa, não é algo fácil, não é algo simples. Você vai ter que decidir se você vai querer ter isso como uma profissão ou como uma segunda profissão. Porque se for um hobby, a maioria das pessoas perde dinheiro e perde muito dinheiro. Por que a gente tá aqui interrompendo o seu vídeo? Pra falar, se você quiser fazer o melhor curso que tem hoje disponível no mercado, tá o link aqui embaixo. Se inscreve, faça o curso da Latos, especialização em dólar. Ah, você vai sair ganhando dinheiro amanhã? Não. Você vai ganhar rios de dinheiro daqui a uma semana? Também não. O curso dura três meses, só que ele é o único curso do país que é diferente de absolutamente todos. Por quê? Ele é o único que o Jefferson opera, ele negocia no mercado ao vivo. Ele ganha dinheiro com todo mundo vendo. E se ele perder, ele vai perder dinheiro com milhares de pessoas vendo também. Então, se ele só perdesse dinheiro, ele estaria com um filme extremamente queimado. E ninguém seria aluno dele. E durante o evento não chamariam ele de professor, né? Como todo mundo chama ele. Então, se você quer seguir essa profissão, pode sim dar muito dinheiro. Pode dar liberdade, principalmente de horário. Pode. Desde que você se dedique bastante. Como toda profissão, a gente precisa ter anos de experiência. Só que esse é o primeiro curso. Três meses intensivos com ele negociando na prática. Você vendo na prática como é que se trabalha dentro do mercado e operando e negociando dólares. Ah, outra coisa, lembrei. Você vai ganhar um presente exclusivo se você clicar no link pelo canal. É um presente que eu uso. Quem acompanha a gente nas outras redes sociais sabe do que eu tô falando. Então, se você fechar o curso por aqui, você vai ganhar esse presente. Fechado? Fui. Tchau. Guto Ferreira. Simples, direto e reto. Acredito pra caramba no empreendedorismo, né? Dificilmente alguém ganha um grande volume financeiro se não for empreendendo. Eu quero abrir a minha startup. Eu quero começar do zero. Qual é o passo a passo pra abrir a minha startup? Você que já ajudou a construir centenas de startups. Primeiro é interessante lembrar que startup é uma empresa de base tecnológica com produto repetível e escalável. Produz português, mano. Na verdade é uma empresa de base tecnológica. Tudo que tem tecnologia você pode colocar na sua empresa. Um produto que possa ser escalável, atingir o maior número de pessoas possível. Uma startup, ela nasce basicamente de uma ideia. A gente costuma dizer que a primeira fase é a ideia-ação. Depois disso você tem que estruturar. Tem que validar um problema pra saber se efetivamente essa ideia vai ter funcionalidade ou vai resolver a dor de alguém no mercado. Resumindo, startup precisa resolver um problema. Ela resolve um problema. Se ela só resolveu o seu problema, não é uma startup, aí você deve procurar um psicólogo. No caso de um negócio, ela deve resolver o problema, principalmente de muitas pessoas. Aí necessita de uma validação de mercado. Tá, e depois qual o próximo passo? Então eu valido a ideia. Eu tenho uma ideia X. Eu quero um aplicativo de transporte XPTO. Você valida essa ideia. Se ela existe, se ela é uma dor. Depois você analisa o mercado que ela pode ter de expansão. Depois você cria um protótipo, um MVP, um produto mínimo viável. E a partir desse protótipo, se ele tiver um bom resultado, você já consegue escalar. Ou se ele já tiver um ótimo resultado, escalar bastante, você pode começar a procurar os primeiros investimentos. Tá, aí eu quero saber. Eu preciso estar dentro de uma incubadora, de uma aceleradora. É ideal que eu respire esse ambiente de inovação ou eu posso ser eu sozinho ou vamos lá? É, os ambientes de aceleradora, aceleradoras no Brasil, você tem algumas muito sérias, mas a aceleradora vira um tema meio farmácia. Então até a esquina tem uma. Incubadora já é diferente. Incubadora é um processo um pouco mais de longo prazo, de médio e longo prazo. A aceleradora acelera justamente porque é uma ideia que tem que acontecer um pouco mais rápido. Mas não é necessário você estar nem numa aceleradora e nem numa incubadora. O que realmente é necessário é você participar de um ecossistema de inovação para entender e ter contato com esses atores que podem inclusive ou te agregar como time, que é o principal para uma startup, ou depois para um investimento. Quero saber assim, que lições, claro, a gente sempre fala o seguinte, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney, só tem um, Pelé, só tem um. Mas sempre a gente consegue tirar coisas boas dessas pessoas que atingiram o topo faraônico, vamos dizer assim. Eu sei que você é fã de todos esses que eu citei. Sou. O que a gente consegue pegar desses caras que vale, vamos dizer assim, quase que universalmente? Eu acho que a capacidade de você cair e levantar. Todos eles quebraram de alguma forma, alguns quebraram o negócio mesmo. É mesmo? O Disney também. O Disney quebrou, ele tinha uma produtora chamada Law Grain no Kansas e ele conseguiu quebrar ela por duas vezes. Depois ele foi para Los Angeles e encontrar o irmão Roy, que é quem fez todo o Império Disney. As pessoas têm a ideia de que foi o Disney o criativo. Não, o Disney é o gênio, mas quem realizou tudo, transformou aquilo no Império, foi o planejador, que era o Roy Disney. Então eu acho que a grande lição é a resiliência. Então o grande mágico não é o Walt Disney. Não, o Disney ele idealizou tudo aquilo, mas quem conseguiu colocar... Ele é o sonhador, ele é o sonhador. Ele é a parte criativa do negócio. Mas quem colocou aquilo de forma planejada em pé foi o irmão dele, que é o Roy Disney. Então eu acho que a resiliência e o planejamento e a montagem de um bom time são os três fatores que você pode observar na história de qualquer um deles, inclusive. Agora já vamos entrar em outro ponto. Por que a maioria das startups não deu certo? Você tem uma série de fatores. Uma delas é a falta de time. Você não ter um bom time, um time bem alinhado, é um dos maiores fatores das startups não irem pra frente. Você tem um ambiente econômico no Brasil que tá mudando agora pro positivo, mas é um ambiente que não é favorável pro desenvolvimento de startups, nem pra aquisição de investimento, nem pra você tentar fazer alguma coisa sozinho. Mas isso é uma realidade que tem que ser alterada. Você tem a falta de planejamento do próprio empreendedor. E mais do que isso, o empreendedor, eu costumo dar sempre o exemplo do par de ais no público, que é a maior par que tem. Então o empreendedor ele se apega naquele par de ais que é a ideia dele e não fica atento às informações e sinais que o mercado tá dando de que ele deve pivotar, que ele deve mudar a direção. Então é isso, às vezes na startup que você criou hoje, até que seis meses, até que três meses, pode ser que você tenha que mudar o rumo dela. O importante é você, obviamente, tá obstinado no que você quer, mas sempre ouvir o cara que é pra que você tá resolvendo o problema. É ele que vai te pagar, é pra que você gera valor, que é o mercado. Por exemplo, eu quero abrir, cheguei pra você, Guto, eu tô com uma ideia aqui que eu acho demais. Quais seriam, assim, as quatro principais dicas que você falaria? Pode dizer, um, planeje, dois, quais são as quatro principais dicas que você daria? A primeira, eu acho que é a validação da ideia. Tá, se faz sentido realmente aqui, como é que eu valido a ideia? A ideia, ela não pode ser útil pra você. Se ela for útil pra você, ela não serve pra nada. Ela tem que ser útil pra alguém. Então isso é uma pesquisa rápida, ou pelo Google Forms, ou indo no público-alvo que você quer atingir na rua. Pode entrar um grupo de WhatsApp? Sem dúvida nenhuma. A ideia é que você tenha várias validações, pra depois você poder cruzar os resultados. Esse é o primeiro ponto. Validou a ideia, você já sabe que aquilo tá no caminho correto. Depois é a montagem do time. Não existe uma startup que tenha dado certo sem um bom time. Então você, geralmente, tem um empreendedor líder, que é o criador da ideia. Mas não adianta nada ele só ser criativo e não ter alguém que execute ou alguém que planeje bem. Ou um programador, por exemplo, no caso de uma medida tecnológica, se você não for o programador. O terceiro, obviamente, é frequentar, é fazer relacionamento. O mundo também, ele é feito de relacionamento, nesse caso de startups, cada vez mais conectado. E o quarto, que pra mim, é o que encerra essas quatro primeiras medidas, é você apresentar o protótipo. Será que aquilo efetivamente funciona? Quantas pessoas efetivamente demonstraram interesse naquilo? Quantas pagaram por aquilo? Aquilo tem capacidade de alteração? Aí você vai pra segunda fase, que já é a escala do suprimento. Eu já ouvi você falar uma coisa que faz muito sentido, que é o seguinte. O brasileiro é ótimo na criatividade. E péssimo no planejamento. E tem um amigo meu, de uma aceleradora, trabalhou na Ace há muito tempo. E hoje ele é da Estartadora, que é o Vini. E ele fala assim, todo mundo quer ser o Batman, mas quem paga a conta é o Bruce Wayne. Então, é isso que tem que pensar. A capa do herói, de ter uma startup, ela é muito bonita. Mas quem paga a conta, na verdade, é o cara que trabalha lá direto. Esse aí, Júlio. Super obrigado. Eu que agradeço demais. Há quantos meses a gente tá tentando trazer você? Você não é hoje o maior nome aqui, acho que é um dos maiores nomes de inovação do país. A gente tá evoluindo, o maior nome tá aqui, ó. Vai em qualquer evento de inovação, tá sempre o Guto. Inclusive, até o evento aqui de mercado financeiro, que é o Lato Summit. A gente tá com mais de mil investidores. E o Guto lá no palco botou fogo, né? Não era uma das opiniões mais divergentes, só com fé. Era a Mônica Valdivoulo, o Henrique Bredo, ele lá. E ele botou fogo. Foi um bom debate. Mais uma vez, divulga sua rede, que agora você tá usando que é o Instagram polêmico. Igual do Bredo, ele põe fogo. No LinkedIn é Guto Ferreira. E no Instagram, Guto Underline, S de Sapo Ferreira também. Vocês me encontram por online e a gente continua batendo papo. Excelente. A gente tá também no Spotify. Estamos no Instagram, Facebook, site umbilhão.br. Onde mais a gente tá? Ah, no WhatsApp. Agora é o número que eu não decorei, não vou decorar. Mas só se aparecer aí no GC, o editor que cuida dessa parte. Fabrício, eu posso dar um último toque? Eu esqueci. Claro. Fujam dos eventos de pessoas que te oferecem pra você ser um grande milionário de uma hora pra outra, sem trabalho. Pirâmide. Os ídolos da internet, pirâmide. O Nick Fox, pirâmides, financeiro 3% ao dia. Exatamente. A gente ganha dinheiro empreendendo, trabalhando. Aliás, tu fala nisso, ganhar dinheiro daqui daqui. Você merece. Tô dando. Rapaz, agora essa vai ser a nota da sorte. Minha próxima... Como assim a nota? Você tá achando que eu vou te dar uma nota só? Um monte? Não, uma nota só mesmo. Deixa eu ir. O empreendedor se anima com... Ah, claro. Só você acha que é malandro, né? Jamais. E só relembrando, curso Sem Dívidas em 7 Dias pra tirar essa galera de endividado e mudar o mindset. Não adianta você sair das dívidas, você não mudar a sua forma de pensar pra virar investidor. Fechado? Até mais. Tchau.